Amigo louco tu E aí meus gostinhos pesados Tudo bom? Então como eu pedi pra vocês Quem me segue no Instagram já apareceu pra vocês agora É arroba zanelimatrinta Fiz essa brincadeira de copiar maquiagem Das rainhas famosas Maquiagem artística da Flávia Lima Foi a que foi mais notada, teve vários votos Aqui já apareceu pra vocês Eu adaptei da minha forma No meu jeito de ver, no meu olhar clínico Não sai daí Continua assistindo o vídeo E antes já deixa o joinha pra mim Que eu vou pedir no começo do vídeo Dá um clique que eu mereço Olha que rosto pesado E já se inscreve no canal se você não for inscrito Traga muita coisa de quadrilha pra você que é moção de vão também Então não sai daí Continua assistindo o vídeo Então meus gostinhos Vamos começar essa maquiagem Inspirada na lindíssima, maravilhosa Flávia Lima Como eu já tô com a pele feita Porque eu gravei um vídeozinho anterior E você sabe que de costume Eu não faço a pele Quando eu faço um olho tão elaborado Tão show de grite Mas a gente tem que fazer, né? Eu vou usar esse pó da Lysense Esse pó solto E vou colocar embaixo do olho Pra fazer tipo uma caminha Tipo não, uma caminha mesmo aqui Porque o glitter aqui caiu Depois a gente... Quando eu tô com a pele feita Quem não vou usar fita Eu já vou fazer o cortezinho aqui, ó Do meu olho Com o corretivo Esse Vzinho Aqui Já faço esse biquinho aqui Eu vou logo no marrom Mas como eu não consegui enxergar o fundo de marrom, né? Na maquiagem da gata Eu vou direto pro azul Eu vou usar essa paletinha da Ruby Rose Essa Dynos aqui, ó Da Ruby Rose E o fogo é Fogo é aquele olhão Aquele espaço Da pálpebra É esse espaço aqui Ah, mulher Não tô conseguindo te explicar Aí ela vem Então eu vou fazer aqui, ó No lugar de eu cortar mais aqui embaixo, ó O meu seria cortado aqui O dela eu vou cortar mais em cima Pra dar a impressão de que esse espaço meu é maior Só pra dar a impressão mesmo Que a gente não tem espaço nenhum de pálpebra E o resto eu vou Aqui eu vou esfumar pra fora E esfumar pra dentro 4 Aqui, ó E vou pegar esse pigmento aqui Que eu não sei de que marca é Ah, já sei É da Shine Shine Mix Cores É Luau 07 Luau A cor desse pigmento É um pigmento prata Bem Puxando mais pro branquinho Eu vou pegar Vou pegar esse primer para olhos da Ruby Rose Que eu estou amando de paixão Sempre amando, né? Que eu não gostava de usar Aqui, ó A gente aproveita A camada do lado de cá, né? Porque eu acho que não ficou É, ó Então, nessa região Onde ficou esse espaço Daqui Eu vou pegar o pigmento Da Top de Natureza Ah! Porra, hoje não tá dando certo Caralho É a cor 03 Eu não sei Que Cor Não tem nome Só tem a numeração Então, ele é um azul Bem brilhoso, ó Daqui já saiu tudo, né? Era esse aqui, ó Esse azul Gente, eu não sei o cor Não sei Eu não sei que cor é Essa Porque foi um glitter escolar Que eu tinha Aí eu vou colocar aqui E vou Apertando Eu vou Só Encaixo aqui Pra dar mais pigmentação E vou fazendo Tipo Um vezinho Pra cá, ó Ó Porque é A numeração que tá aqui Eu vou usar dois Eu vou usar esse Que eu sou atrevida E ela também é atrevida Porque se você olhar na foto Direitinho Tá aparecendo Algum canto por aqui Ela tá com os cílios Minha filha é babadeira Então eu vou usar Juntar esses cílios Com esses cílios aqui E esses cílios aqui Gente, eu encontrei Lá na Riachuelo Olha o preço Dessa criancinha Dessa criancinha, minha gente Vem três cílios E só custa Doze, 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 doze 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 Doze Aí uniu Um com o outro E olha que lindo Ficou o volume Desses cílios E fica bem natural Porque o natural Eu coloquei por cima Né? Eu sou Então Coloco a quantidade Assim, ó Não sei se tá focando Essa porra Que eu tô sozinha Esse caralho De asa Vou deixar ali secando No cantinho E vou continuar Minhas beiradas Do zóio É Eu vou fazer um delineado Né? Bem babadeira Com esse delineador Da Playboy Que eu tô amando E que eu já falei pra vocês Ele vem com esse lápis Retralto Retralto É Que é bem pigmentado E eu vou usar ele Porque ele também É muito pigmentado Né? E eu vou aqui No delineado Tô toda cagada Tá muito bonito Não, né? Tá muito bonitinho Não Agora sim Eu vou colocar A máscara de cílios No inferior E no superior Essa daqui é da Belle Angel Embaixo da sobrancelha Eu vou pegar Esse lápis bege Esse daqui é da Maybelline E vou só Fazer o arqueado Aqui da sobrancelha Ó Só pra ficar Mais arqueada Vou pegar Vou pegar esse pincelzinho Da Capricho Aqui Que é um língua ligado Bem pequenininho Vou pegar na sobrinha Branca E vou Colocar aqui Só pra fazer O degradê Porque eu insisto Meu Deus E com os cílios É, né? É Eu vou tentar Colocar De acordo com o tema Eu vou fazer aqui Tô com medo Que seja muito Não era pra ter colabora Não era pra ter colabora Foi aqui Foi aqui Tchau, tchau. Um batom azul, confesso que eu até tinha um batom metálico azul, mas eu dei a minha amiga drag. Beijo lá lá. E eu vou fazer a adaptação, porque eu acho que também tu não vai ter se tu quiser fazer a maquiagem igual a essa. Eu vou usar esse batom, que ele é um nude acinzentado. É a cor 236 da Ruby Rose. Menina, eu esqueci o batom seco, mas tu tá com batom na boca, nem no grip. Um pincel. Porque quando você passar um pincelzinho limpo, ele vai sair porque, como não tá com batom, ele não vai colar, né? Uma dica é que você tá ficando ele esticadinho, porque aí quando você passar assim, quando você sorrir, ele vai ficar todo craquelado. Então a gente estica a roupa e... Tirando as bordinhas e do dedo. E a gente que baixaria. Tão, beijotinhos pesados. Olha a maquiagem finalizada. Espero que o maquiador da Flávia Lima não fique chateado comigo. Eu tentei chegar o mais próximo da maquiagem dela, pra vocês poderem ver, sim, a dificuldade que os maquiadores top tem pra deixar o rosto dessa racha bonito. Se bem que o meu tamanho não ficou tão bonito, mas eu tentei. Eu adaptei com as coisas que eu tinha. Eu não tinha o batom azul, como vocês viram, eu fiz, né? Minhas adaptações. Vocês tem que assistir o vídeo, você pode ver, né? Adaptei tudo da minha forma. Confesso que de longe é que eu estou gostando, né? Não sei de perto. Ainda não olhei bem de pertinho. Tive dificuldade em algumas coisas. Eu não ia fazer essa maquiagem, eu ia fazer outra mais simples. Mas acabou o quê? Eu tive que desfiar o caminho, né? Desviar o caminho, como vocês viram. Então, espero que vocês gostem, né? Já deixaram o joinha no começo do vídeo, porque eu já pedi. Então é isso. Beijo no sovaco de vocês e até o próximo vídeo.